A Prefeita de Contagem, Marília Campos, e o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Antunes, anunciaram nesta segunda-feira, 25 de maio, na sede do Centro Industrial de Contagem, um pacote de medidas para enfrentar a crise, garantindo investimentos e geração de empregos. A redução de impostos faz parte das medidas, além do convênio que foi assinado com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 1 bilhão, que estarão à disposição dos empresários locais. Durante o evento, foram apresentadas nove novas empresas, que vão se instalar em contagem, com a possibilidade de investir mais de R$ 24 milhões e cerca de 900 empregos diretos. Essa crise que nós vivenciamos hoje, porque o mundo se afastou das convicções teóricas e se abraçou na praticidade do mercado financeiro. Basta dizer que a mais elementar das teorias econômicas, ela afirma o seguinte, para multiplicar um capital, é necessário que nós tenhamos que multiplicar a capacidade produtiva desse capital. Mas ao longo dos anos, nós ignoramos essas teorias. E gerações, ensino de gerações, foram induzidas a acreditar que era possível multiplicar o capital sendo um hábil operador do mercado financeiro, sem que tivesse que produzir sequer um bem, sem que tivesse sequer contado com a empresa. Então hoje o que vivemos nessa crise econômica é o distanciamento da teoria e da capacidade de entendimento, que nós só vamos avançar, só vamos criar uma economia justa, uma cidade próspera, num estado próspero, num país próspero, quando tivermos condições e capacidades produtivas. No início dessa famosa crise, talvez a gente pensasse em retardar os nossos investimentos. Mas, acreditando, nós continuamos, e junto com a Roussin, que é uma parceira nossa, uma empresa que é uma das maiores produtoras de cimento do mundo, nós reavaliamos e vimos que a hora era de acreditar em um momento de crise e investir para colher frutos. E com os pacotes do governo federal, com o governo estadual e principalmente com a parceria com a Prefeitura, nós esperamos, agora em breve, estarmos aqui no município de Contagem e colhermos muitos frutos ainda, brevemente. Nós temos um grande compromisso com essa cidade, que é desenvolvimento econômico, junto com o desenvolvimento social. E acho que através da vinda de vocês, dos novos empreendimentos, certamente, vamos estar dando a essa cidade geração de riqueza, geração de emprego e crescimento sustentado. Queria parabenizar os empresários. Em primeiro lugar, parabenizar esses novos empresários que estão vindo para cá, que estão fazendo novos investimentos no momento em que o país, o município de Contagem, precisa de gente que acredita, de fato, que nós podemos ser diferente, como nós podemos ser um país de vanguarda, gerando emprego e possibilitando o desenvolvimento social das nossas cidades. Então, parabéns para vocês e obrigado aí, prefeito, por essa oportunidade. Todos vocês fazem com que Contagem alcance e esteja no patamar que está hoje no cenário de Minas Gerais. Em Contagem, para trabalhar em Contagem, tem que trazer recursos. Tem que trazer recursos, tem que trazer investimentos. E nós já assumimos esse compromisso com a Marília. Então, anunciando aqui, aproveitei esse momento de 2 bilhões de reais, que nós já colocamos o orçamento para ser liberado esse ano ainda, viu, Marília? Dunciando aqui em primeira mão. Mas eu queria, então, pedir licença para fazer uma mudança na homenagem e homenagear o servidor público. O servidor público, e acho que nós temos prova, a senhora sabe, e a senhora lembra do sofrimento que foi no início do seu primeiro mandato? O seu final público em Contagem está mudando. O servidor público em Contagem passa a ser, efetivamente, um parceiro do empresário. Todo empresariado hoje tem uma grande preocupação com o meio ambiente. E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Contagem está sendo hoje parceira dos empresários, das empresas, para que a cidade cresça preservando o meio ambiente. Hoje, quer dizer, com desenvolvimento sustentável. Então, nós somos hoje um parceiro, e é muito bom ouvirmos notícias como essa noite, que mais e mais indústrias estão vindo para a nossa cidade. Prefeita, as medidas anunciadas de apoio às indústrias foram pensadas para todo o setor produtivo? A Prefeitura hoje adota uma política de incentivos fiscais para atrair novos empreendimentos, e abrangendo todos os segmentos produtivos. Isso é importante para consolidar as empresas que estão em Contagem, como também para atrair novos investimentos. E agora que as medidas foram anunciadas, a Prefeitura está otimista para um resultado imediato? Nós já temos a reação de vários segmentos da economia, seja porque começam a gerar novos empregos, seja porque alguns setores da economia começam a expandir a sua atividade econômica, ou também porque novos empreendimentos começam a chegar. Tudo isso movimenta a economia local, gerando mais consumo, gerando mais emprego, e criando, acima de tudo, um clima de otimismo na cidade. Isso é muito importante para que as pessoas comecem a investir mais no nosso município. Quais são os principais desafios que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem enfrentando agora nesse cenário de crise econômica mundial? O maior desafio foi se tornar uma cidade atrativa, para que os empreendimentos e os investimentos continuassem acontecendo em Contagem. Mas hoje, com a assinatura do convênio com a Caixa Econômica Federal, nós vamos disponibilizar um bilhão de reais para fomentar a economia local. Então, eu imagino que parte do desafio da continuidade do projeto econômico das empresas vai ser consolidado com esse financiamento. Então, o primeiro passo foi dado. É oxigenar as empresas com capital de giro, com possibilidade de investimentos em máquinas, equipamentos. Então, eu penso que dessa forma a Secretaria está dando a contribuição para amenizar o processo de enfrentamento da crise que vivenciamos aqui em Contagem. E qual a expectativa da Secretaria acerca do tempo que os resultados vão aparecer? Nós estamos muito otimistas. A prefeita determinou que todas as ações dos secretários fossem em caráter célebre, porque o empresário precisa de uma celeridade para que tenha condição de enfrentar a crise. Então, nós criamos as câmaras setoriais. Então, todos os assuntos que são mais complexos, que dependem da participação de mais de uma secretaria, nós nos encontramos, nos reunimos e conseguimos, dessa forma, dar uma celeridade maior nos projetos. Portanto, os empresários em Contagem, eles têm um atendimento muito ágil em todas as suas demandas. Como representante do comércio e da indústria de Contagem, como o senhor vê as propostas anunciadas pela prefeita Marília Campos? Eu vejo como um grande desenvolvimento para o município. Eu acho que isso é importante, geração de emprego e renda. O município, agora, nessa crise, com esse enfrentamento da crise, eu acho que criando oportunidade, atraindo novas empresas, novos investimentos. Com isso, o Contagem sai na frente, que não é todo... Qualquer época, você atrai nove empresas de qualidade com um grande número de emprego que vai gerar para o nosso município. Acho isso de extrema importância. Por que a opção da empresa de se transferir para o município de Contagem? O motivo que nós optamos em estar vindo pelo Contagem, primeiramente pelo apoio que a gente está tendo pelo secretário Leonardo, o Vila é Forte, o Maurício, o Marcelo, o Domingos, o Raimundo, são pessoas da SIC que já estão estabelecidas aqui, e por ser também uma região estratégica. E a empresa também está numa fase de expansão, e nós estamos precisando de uma área maior. Então, nós optamos em estar vindo por Contagem por esses motivos também. Contagem por esses motivos também.